Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estar analisando aqui uma partida que eu joguei em março desse ano no Aberto do Brasil do Carnaval do qual eu ultrapassei os 2.300 de rating feed, me tornei aí mestre feed. Eu já tinha ultrapassado anteriormente no torneio, mas aí eu caí e nessa que foi a última rodada do torneio, eu ultrapassei e fui pra 2.314, né? Bom, vamos pra partida. Aqui meu rating tá 2.238, 2.380 é o rating do Aaron Correa, meu adversário. Meu rating já tava mais alto, só que não tinha lançado na live, né? Devia estar uns 2.290 aqui, né? Alguma coisa assim, enfim. Vamos pra partida. Eu abri com E4, D6, D4, cavalo F6, cavalo C3, E5, cavalo F3. Aqui não é bom você capturar e trocar dama aqui. O preto fica ok, né? Joga com C6, C6, C7. A gente não consegue criar muitos problemas pra ele. No caso de bispo C4, bispo E6 aqui mesmo. E essa dobra de peões não é muito ruim pro preto, porque ele arruma mais controle do centro, né? Controla a casa de D5. Então não é o tipo de posição que eu queria jogar, né? Eu joguei o normal aqui, cavalo F3, que é o mais jogado. Seguiu aqui com cavalo de BD7, bispo C4. E aqui o Aaron jogou com C6. Já vindo com ideias aqui de B5, né? E atacando meu bispo, depois atacando meu cavalo e ganhando o peão de E4. Talvez vamos pra um lance normal como o Roque. B5 já é uma ideia, né? Mas eu tenho que voltar o bispo pra D3 aqui, pra defender o peão em E4. Então, aqui eu joguei com A4 mesmo, lance temático, né? Eu evito o B5, ganho a casa de A2 pro bispo. Ele jogou com o bispo E7. E eu mandei Roque. Terminando aí de desenvolver meu rei, né? Minha ala do rei. E ele jogou com o Roque também. Mandei torre 1, colocando minha torre no centro. Ele mandou A5. Eu joguei H3, que é um lance mais jogado aqui, né? Controla a casa de G4, né? Essas posições de Filidor, né? O que a gente tá jogando aqui é uma Filidor. São bem lentas, tá? São um pouco chatas de jogar. Na minha opinião, são chatas de jogar das duas cores. Né? É difícil você criar alguma coisa. Não é o tipo de posição que eu jogo bem. E a gente já vai entender isso, né? Que é o tipo de posição que eu jogo bem. Dama C7. Bispo A2. Ele seguiu aqui com torre B8, galera. Tentar jogar um B5, né? Atacar aqui na... Da dama. Ganhar um espaço, né? E aqui que a gente sai da teoria, né? Aqui já não vai ter mais partida. Eu faço um lance aí que... Não existe. Foi um lance bem polêmico, tá, galera? Foi um lance que... O Sulp, o Krikor, né? O Quintiliano, o Renato Quintiliano. Que são mestres, grandes mestres, mestres internacionais aí do xadrez brasileiro. Tavam lá no torneio, né? Quando eu tava analisando a partida, eles apareceram, viram o lance e... Fizeram comentários aí. Foi uma situação bem engraçada, né? Tiraram onda. O Quintiliano tirou bastante onda aí desse lance. Foi bem legal esse dia. Foi engraçado, né? E o meu lance aqui... Se você quiser tentar adivinhar, você pode tentar, mas eu acho difícil. Eu não sei que você tenha visto a partida, eu acho difícil se adivinhar. Eu joguei nessa posição, cavalo B1. Né? Meu cavalo que ali tava desenvolvido em C3. É... Ao invés de eu desenvolver uma peça, jogar com bispo E3, né? Fazer algum outro lance nessa posição. Eu volto o meu cavalo pra B1, porque eu decido que o meu cavalo não tá bem em D1. Não quero ele mais em D1. Eu quero passar ele pra D2, F1 e G3. Aí você pode perguntar... Ah, mas por que você não passou pra E2 direto, né? Já que eu quero levar ele pra G3. Porque eu tô pendurando pra um G4, né? Senão eu passava. É só por causa do peão ali em E4 mesmo. Então eu jogo torre B8. Mandei cavalo B1. Recuando o meu cavalo. Ele jogou com B5, seguindo o plano dele. E agora... Eu capturo em B5. E jogo com C3. Olha que legal, né? Tirei a casa do cavalo ali. Mas agora eu posso jogar um C3 aqui, né? Colocando um centro ideal aqui. Na minha posição. Ele mandou B4. Que é o melhor lance. Lance natural. E aqui eu me recordo que... Talvez eu quisesse mexer a dama nessa posição pra D3, né? É... Eu tava querendo jogar com dama D3 nessa posição. Porém eu perco imediatamente pra B3. Então não era possível aí eu estar jogando dama D3, né? Então, assim... Eu tava muito em dúvida do que fazer nessa posição, né? Porque eu também não posso tirar meu cavalo agora. Porque tá caindo... O peão de C3. Ele captura, captura, captura. E agora eu tenho problemas aqui na posição. Eu tenho que jogar bispo A3 aqui. Enfim. Na verdade, isso aqui também seria interessante, né? Devido ao bispo A3 nessa posição. Seria uma posição que tem compensação, mas... Eu não vi isso na hora, né? Me passou na cabeça que eu não podia... Tirar o cavalo, né? Então, se você quiser tentar adivinhar o próximo lance de novo. Foi o outro lance polêmico. Foram os dois lances mais polêmicos dessa partida. É... Enfim. O lance que eu fiz aqui nessa posição foi... Torre E3. Colocando minha torre aqui. Obstruindo o bispo. Mas é engraçado esse lance. Eu defendo o peão de C3, né? Essa é a principal ideia. Agora eu posso tirar meu cavalo pra D2. Depois pra F1. Pra G3. Porém... Minha torre... Ela não consegue ser atacada. Minha torre, ela tá bem em E3. Assim... Eu até concordei com o cavalo B1 da galera. Não, cavalo B1... É... Porque eu tinha um lance muito melhor ao invés de cavalo B1, né? Que eu vou mostrar aqui. Eu esqueci de passar. Era a Dama D3, né galera? Lance bem natural aí. Que o... Renato... Me mostrou. Dama D3. Super tranquilo aqui. Bispo E3, né? Primeiro. Aí qualquer coisa. E Dama D3. É... Sugere Dama E2 aqui. Mas Dama D3 também tá ótimo. Enfim. Lances normais, né galera? Mas eu joguei com o cavalo B1. Que eu nunca sei o que fazer nessas fiddlers. E aqui eu mandei torre E3, né? Mas torre E3... Eu ganhei no argumento, hein? Porque se torre E3 eu defendo esse treinante bom aí. Cavalo H5 jogado pelo Aron. Depois de cavalo H5 eu jogo com... Cavalo de BD2. Seguindo meu plano, né? Ele segue com o cavalo F4. Posicionando aqui o cavalo, né? O cavalo de tamanho F6 veio pra F4. Uma casa melhor. Como eu falei, não tem nada muito mais concreto pra fazer. Essas posições são muito lentas, né? É... E também é legal que o preto não pode reclamar, né? Porque ele jogou uma fiddler. Né? Então... Ou você joga fiddler ou você reclama que você não tem nada pra fazer nas posições, né? Os dois não dá. Não. Contrário. Enfim, vocês entenderam. D5. Ou você joga fiddler. Ou você... Isso. Ou você não joga fiddler. Tá bom. Não sei. Me perdi aqui. Bispo por D5. Jogado aqui. Eu joguei bispo C4. Tá? Vamos lá. Esqueci de comentar o lance, né? Bispo C4. Pra impedir bispo A6 do preto, né? Impedir que ele coloque o bispo nessa diagonal. Que é um problema, né, galera? Depois que ele joga o cavalo F4, a gente tem claramente as casas brancas enfraquecidas aqui. Então eu volto meu bispo pra C4. Pra dar uma fortalecida aí nas casas brancas. E ele me joga D5 nessa posição, galera. Surpreendente aí. Depois de D5. Eu jogo com bispo por D5. Eu não queria jogar com E por D5. Por causa de cavalo B6. E aí tá caindo aqui minhas peças, né? Digo meu bispo ali. Aí depois que eu tiro o bispo pra qualquer casa. Ele só captura em D4, né? E... Aqui eu achava que eu tava mal, né? Enfim, tem umas complicações ainda. Mas depois de bispo por D5. Ele tem peão por D4. E é que, claro, eu tenho que jogar cavalo por D4, né? Se eu jogar peão por D4. Ele joga, por exemplo, cavalo por D5. E cavalo B6. Meu peão tá isolado. E assim por diante, né? Cavalo F6 aqui é melhor, né? Porque senão cai o peão de A5. E aí... Bom, não gosto muito da minha posição. Não tô muito confortável, né? Esse peão vai cair. Eu tenho que jogar tipo um cavalo B3. Ele come aqui, ameaçando minha torre. Então eu não tava nada confortável com essa variante. Então eu joguei cavalo por D5. Segui o cavalo por D5. Peão por D5. E aqui ele jogou com o bispo G5, né? Nessa posição, quero que você pense um pouco. E decida o que você faria aqui. Pra continuar aí o ataque, a partida, né? Nessa posição, o melhor lance é D6. Atacando a dama. Eu vi na hora que a dama não poderia capturar. Não era o melhor lance. Porém, ele capturou. Aqui o melhor era jogar com dama B7. Quando você captura, que é o que aconteceu. Ele leva cavalo E4. Aí tem que jogar dama G6. E depois de dama G6. Eu tenho alguns lances aqui. Eu quero que você pense agora no arremate mais forte. Que foi o jogado aqui da posição. A sequência mais forte da posição. Pra você ganhar mesmo. Na verdade é a única sequência que você ganha nessa posição. Então pode dar o pause. Tenta descobrir. O lance jogado aqui foi. Cavalo pro G5. E depois de dama pro G5. Simplesmente. Cavalo C6. E aqui nessa posição as pretas abandonam, galera. Abandonam. Não tem o que fazer nessa posição. Qualquer coisa que você tentar. Por exemplo, torre A8. Segue por exemplo. Torre E8. Seguido de cavalo E7. Atacando a dama. Então não tem nada pra fazer aqui mais. Na verdade torre A8 tem cavalo E7. Que é mais forte. E depois de rei H8. Cavalo por C8. Agora o cavalo tá no ar. Então tem esses dois problemas. Eu ataquei a torre. E ameacei ganhar o cavalo. Com o cavalo E7. E cavalo por C8. E também ameacei um torre A8 aqui. Atacando a dama. É muita ameaça aqui, galera. Se ele jogar torre B7. Eu simplesmente torre A8 aqui. Pode ser. Candidato. Aí depois que ele joga. Por exemplo. Ele tira a dama aqui. Pra B5. Vamos supor. Eu mando o cavalo E7. Rei H8. E dama por D7. Que perde. É que eu pensei em qualquer lance de dama. Mas dama B5 é o único que não serve. Vamos supor. Dama H4. Que agora serve. Aí dama por D7. Dama B5 ali não servia. Por causa de. Que tá defendido. Agora ele só com a captura aqui em E8. E ele tá ganho. Mas enfim. Ele abandonou. Depois de cavalo C6. E eu consegui meus 2.314 rating feed. E uma conquista muito legal aí pra mim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Caiu uma dama aqui. E não percam os próximos vídeos. Valeu. Um abraço. Tchau.